Olá meus ilináticos, hoje temos feijão com arroz, mas calma aí que não é culinária não, hoje não tem lili na cozinha não, hoje tem hidratação para vocês, vídeo de hidratação que é feijão com arroz da Nutritrat, que é esta daqui, então vamos lá ver o nosso passo a passo, a nossa hidratação, feijão com arroz Tchau 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 Olá meus amores, hoje eu estou servindo hidratação, mas não se esquente muito com minha voz porque a pessoa está gripadinha e está fazendo o maior esforço para estar aqui gravando para você então não reclamem da minha voz fluente, porque está demais e como eu falei e vocês viram aí no começo do vídeo o que foi que eu usei nos meus cabelos simplesmente feijão com arroz, que é a hidratação gourmet da Nutritrat, eu gosto muito da hidratação dessa máscara que são produtos Beijo, bebe, 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 rebobina Voltando, eu gosto muito das hidratações dessa máscara Nutri e Trate Que são produtos BBBs, tá? Que são aqueles que eu adoro trazer pra vocês E eu tava lá procurando a de Dendê, porque tem a de Dendê Vou trazer resenha pra vocês, sim, em breve Dendê e café com leite, tá? E bifejão com arroz Se eu já gosto de feijão com arroz, imagine se eu não vou gostar da hidratação Pra começo de conversa, super cheirosa Desde um cheiro maravilhoso nos fios Eu já testei ela umas duas vezes Antes de vir fazer resenha pra vocês Ela tem essa cor assim, meia bebe E ela é consistente, tá? E eu paguei nela, se eu não me engano R$16,99, tá? Nessa feijão com arroz Um potinho de 250 gramas Desculpa, gente Funga-funga vai ter porque eu estou gripada Certo? E o resultado, gente? No meu cabelo é esse aqui, ó Cabelo bem levinho Bem sotinho Precisando de ENER Nessa raiz Porque já tá ondulando E já está ficando vermelha Tá? O pelúcia novo, em sachê Não tá pintando minha raiz Adequadamente Eu vou ter que usar uma tinta Neste nível Então o cabelo tá aqui bem sotinho Minhas pontas melhoraram bastante Eu gostei E olha que eu não uso nem mais escova Nem prancha Eu simplesmente Espero meu cabelo secar E faço minha touca agora Sem necessidade nenhuma De fonte de calor Né? Então eu gostei Porque ela hidratou bastante os fios Deu uma emoliência Bem gostosa Né? Deu brilho Deixou o cabelo super leve E bem hidratado Eu adorei O feijão Com arroz Da Nutritrate Certo? Bom, vocês viram aí Eu passei Estou em todo o cabelo Deixei agir por 20 minutinhos Enxaguei Condicionei E fiz a touca Quando o cabelo secou E eu acabei de chegar na rua E vir gravar pra vocês Neste nível Tá? Então vamos lá Bom A Nutritrate Gourmet Capilar Feijão com arroz Hidratação Ela hidrata E nutre Tá? Ela contém proteína do arroz E composto orgânico De feijão É... Ela é liberada Tá? É sem parabéns Sem petrolatos Tratamento intensivo Mega nutrição Para cabelos fracos E sem vida Uma das misturas Mais tradicionais Que existe Agora combinada Para cuidar Dos seus cabelos A máscara capilar Feijão com arroz Traz A proteína Combinada do arroz Que possui Potencial Regenerador Maravilhoso O composto orgânico De feijão Garante um efeito Condicionante Em uma maciez Sem igual Ideal para cabelos Ideal para todos os tipos De cabelos Lisos Alisados Cacheados Louros Tingidos Qualquer tipo De cabelo Tá? E para quem faz Lampou Nulou Nulou Essas técnicas Suas Porque antigamente Nunca não teve Não tinha isso Ela é liberada Assim Tá? Tenha cabelos Mais fortes Hidratados E nutritos Com a máscara capilar Feijão com arroz Modo de usar Ela tem também No kit dela O shampoo E condicionador E o levin Tá? Então você pode usar Tanto o kit Quanto o shampoo De sua preferência Lava os cabelos Passa ela Mecha por mecha Deixa agir Por 20 minutinhos Enche água E condiciona E finaliza Como vocês desejarem O resultado Gente No meu cabelo Foi esse aqui Como eu já mostrei a vocês O cabelo Tá bem soltinho Bem lisinho O cabelo Usa o vento Gostei Bastante Do resultado Que ela deu Nas minhas pontas Deixou o cabelo Brilhoso E bem macio Bem hidratado Tá? Então essa aqui É a diquinha Pra vocês Da Lili Feijão com arroz E o próximo Vai ser café com leite Pois é Linha gourmet Da Nutri Trat pra vocês Feijão com arroz Aí Produto BBB Né? Então é isso Meus amores Espero que eu já De mais um vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Dê seu like Aí Tá? E ativa o sininho Deixa a pessoa feliz Porque eu amo ver vocês Aqui no canal Amo ver os seus comentários Aqui E você sabe que eu respondo A todos Então Um beijo a todos Meus Lili Naticos E minhas Lili Naticas E até o próximo vídeo Bye bye Que eu fui Tchau 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 Tchau